Torta de banana super cremosa, faça desse jeito, fica incrível! E pra começar a nossa torta de banana, ainda com o fogo desligado, pessoal, eu vou acrescentar uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho, já vou dar uma mexidinha aqui pra assar um pouco o nosso amido de milho, duas xícaras de chá de leite. E por que tem que misturar com o fogo desligado, Nath? Porque senão empelota o nosso amido de milho, o amido de milho precisa ser dissolvido em todos os ingredientes, com temperatura ambiente ou fria. Vou acrescentar duas colheres de sopa de margarina. E agora, pessoal, vamos ligar o fogão em fogo médio e deixar engrossar. Enquanto a Nath tá fazendo aqui o creme, eu vou aproveitar aqui e já fazer a base da nossa torta, né, pra agilizar. Aqui a gente tem três xícaras de chá de farinha de trigo. A minha farinha de trigo é sem fermento, tá, pessoal? Vou colocar também uma xícara e meia de chá de açúcar. Meia xícara de chá de manteiga, um ovo e uma colher de sopa de fermento. Eu dou umas mexidinhas com a espátula e já pego aqui com a mão mesmo pra ir mais rápido. Esse daqui é o ponto, pessoal. Fica tipo uma farofinha. Nós vamos pegar agora e passar para uma forma que tá untada com manteiga e farinha, certo? Coloquei aqui metade da massa, pessoal. Nós vamos espalhar bem aqui ela agora. Com a ajuda de uma colher, nós vamos pegar aqui, pessoal, e vamos espalhar por igual, formando toda a base da nossa torta, forrando o fundo da forma por igual. Enquanto eu tô terminando aqui, parece que o recheio já tá pronto, né, Nath? Tá pronto, eu desliguei o fogão e neste momento eu vou acrescentar um pouquinho de essência de baunilha. Tá gosto, né, Nath? Tá gosto. Agora, pessoal, vamos reservar e esperar esfriar. Se você quiser, pode colocar no banho-maria com água gelada. Vou descascar aqui as minhas bananas. Você tem várias opções pra fazer aqui, tá? Se você quiser cortar em rodelinhas, pode cortar em rodelas. Se quiser colocar inteira, pode pôr inteira. Eu vou colocar aqui, eu cortando no meio, desta forma. Uma pra um lado, uma pro outro. E agora, pessoal, vamos jogar o nosso recheio por cima das bananas. Vamos espalhar pra cobrir toda a forma, todas as bananas ficarem com o recheio. Toda a nossa torta, né? E agora, por cima do creme, nós vamos jogar a outra metade da nossa parafinha que a gente fez lá, da base, né? Se você for colocando a base por cima, você pode ir dando uns tapinhos assim com a mão, pessoal, pra ir ajeitando ela. Fica tudo por igual, tá? E pra dar um toque especial, eu tenho aqui uma peneira com uma colherzinha de sopa de canela e vamos só polvilhando, assim, por toda a nossa torta. Tá com uma cara boa, hein, Nath? Já tá com uma cara ótima, né? Agora, vamos levar pra sal. O forno já tá pré-aquecido, 180 graus, vai ficar lá por mais ou menos 40 minutos. Nossa torta tá pronta! Agora é só cortar aqui, ó. Como eu tô de dieta, né? Você vai ficar com a difícil missão de provar, ó. Olha só, pessoal, a nossa torta, como que ficou mega maravilhosa, linda. Ficou bem crocantezinha por cima por causa da canela. Olha só como que ficou maravilhosa. Fica muito incrível, pessoal. Façam essa receita que vocês vão se arrepender, né, Nath? É verdade. Tá muito bom, você tem uma beliscadinha aqui. Já tá levando pra você, eu vou ficar só num pedacinho porque eu tô de dieta. Eu também. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.